Se voltássemos mais alguns dias, até mesmo nesse ativo, olha o que a gente tem. Abertura acima da média de 20, abaixo da média de 200. Ou seja, a gente teria um conflito. Pô, Edu, se ele abriu acima da de 20, abaixo da de 200, nós não iremos fazer nada nesse momento. O que a gente faria? Como a gama de ações é muito grande, nós temos várias opções aqui durante o dia, a gente trocaria. Não, peraí, essa ação hoje não abriu seguindo os quatro pontos que a gente necessita para a tomada de decisão? Porque como nós estamos falando de uma estratégia para que você coloque em prática no day trade, nas ações brasileiras, ela vai funcionar muito bem nos cinco minutos, ou seja, cada barrinha dessa no tempo gráfico de cinco minutos, ou no tempo gráfico de dez minutos. São os dois principais tempos gráficos para estarmos analisando esse tipo de estratégia no momento da abertura, para que a gente possa tomar as nossas melhores decisões nesses momentos aí. Então, se a gente vem e pega aqui, a gente vai avaliar, então, hoje outra ação. Vamos colocar aqui, o Ziminas, no caso de hoje, ela também não segue, já estamos no gráfico de dez minutos, também não seguiu, ela abre acima da média de 20, mas volta. Então, se a gente consegue, e isso é muito poderoso, quando a gente fala que as ações são ótimas para a gente se estar atuando, é justamente por isso. Porque se uma não abre boa, se ela não deixa o que nós estamos procurando, a gente tem a capacidade de trocarmos, ou seja, de irmos e escolhermos outra, até o dia em que ela realmente vai encaixar, vai nos dar esta oportunidade, e a gente vai surfar, então, utilizando essa estratégia que vimos no dia de hoje. Eu te garanto que se você pegar, começar a colocar essa estratégia em prática, utilizando estes quatro itens, no momento da abertura, Ah, Edu, mas eu prefiro operar o mini índice. Eu gosto aqui muito de estar atuando no mini índice. Perfeito. Pegue essa estratégia e espere em dias com que ele deixa. Por exemplo, no dia de hoje não teríamos. Por quê? Preço acima da média, preço acima da média de 200, em ambos os cenários não teríamos a confluência de preço e não daríamos certo. Se voltarmos mais alguns dias aqui para trás, e começarmos a avaliar, veríamos aqui, mais um dia aqui no índice. E nesse dia funcionaria, seria o dia 12 de dezembro. Preço acima da média de 20 períodos, preço acima da média de 200 períodos, preço com gap de alta, preço fora da congestão do dia anterior. Primeiro, o Kindle razoável, mais ou menos, poderia ter sido um Kindle comprador um pouco melhor. Mas, como não foi, a gente forçaria aqui para que a gente veja no exemplo funcionando. Primeiro, o Kindle ao nosso favor, buscaríamos a nossa proteção da operação aqui e deixaríamos então essa operaçãozinha. Na sequência, o Kindle já nos mostra que ele perde um pouco da força e ficaríamos então só com essa operação no índice no dia 12, uma operaçãozinha de compra com um bom lucro aí. Essa estratégia, eu te falo que, para o momento da abertura, para quem tem pouco tempo para operar, Edu, eu não tenho tanto tempo assim, eu tenho 20, 30, 40, 50 minutos apenas por dia para operar. Ela é mais do que suficiente. Quando ela encaixa os quatro pontos, ela é mais do que suficiente para que você possa estar atuando somente em 30 minutos. Então, não se esqueçam, média de 20 períodos, média de 200 períodos, o nosso gap, congestão do dia anterior e o nosso Kindle. Utilize e depois volta aqui no vídeo e comenta aqui embaixo, eu utilizei, gostei, testei e vou continuar utilizando. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte aí o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, eu espero que eu tenha ajudado você em pelo menos 1% melhor. Um grande abraço e nos vemos então em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal